Eu vi, foi num jornal, acredito eu que Zero Hora, na época, tinha lá um anúncio, olha que interessante como era a comunicação na época, tinha um anúncio de grupos campeiros dizendo que estavam fazendo seleção para acordeonista, num quadrinho da Zero Hora, assim, os classificados, é, tipo classificado, isso, faz tempinho, e aí eu olhei, poxa, que interessante, e na época, cara, poxa, os campeiros estavam com o disco estourado, fim de semana tem rodeio, sentimentos e várias outras, né, liberdade, tocando música dos caras direto, eu disse, nossa, que bacana isso, né, vou tentar, vou tentar, vou ligar pra lá e vou ver como é que é esse teste aí, aí liguei, fiz o agendamento, daí, ó, você tem que vir a Caxias do Sul fazer um teste, né, eu disse, tá, tá bem, beleza, vamos lá então, e me fui, nunca tinha viajado, assim, de ônibus, nem sozinho, né, embora eu já tava com 17 ali, mas eu nunca tinha feito, nunca tinha saído, inclusive, né, peguei o ônibus na rodoviária, já foi em porto pra comprar passagem, como é que faz, um cara que nunca foi comprar passagem em rodoviária, não sabe como que faz, mas fui lá, na cara da coragem. E aí, cara, tá, peguei o ônibus em Porto Alegre, cheguei na rodoviária de São Leopoldo, já fiquei aqui, né, e aí, chegamos, já é Caxias aqui, né, e aí, não, 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 São Leopoldo, ah, rodoviária de São Leopoldo, não é aqui, então segue, segue viagem. Tem mais um chãozinho pela frente ainda. Nossa, não tinha chegado nem na metade. Cara, aí, cheguei na rodoviária do CAI, peguei um pinga-pinga, né, não sei, cheguei na rodoviária do CAI, cara, e não tinha escrito o nome da rodoviária, ou eu não vi, tinha, mas eu não vi, né, e aí uma galera desceu, uma galera desceu do ônibus e eu, e agora, o que que eu faço, né, desci, dei uma olhada, assim, putz, mas não tem, não tem, que cidade é essa, né, cara, aí perguntei pra alguém lá e a pessoa falou, não, aqui é São Sebastião do CAI, sai, tá aí, Caxias, não, não, tem mais um aí, tem mais metade da viagem ainda, aí é isso, eu queria descer ali no CAI, achando que era Caxias, né, cara. Um pouco até da ansiedade também, né, louco pra chegar lá, né. E aí fui fazer o teste, cheguei em Caxias, né, e desci na rodoviária, casualmente a escola do Expedito lá, o Expedito, inclusive, teve um colega músico, não lembro o nome, né, que falou do Expedito aqui, contou uma passagem, um gaiteiro que esteve aqui, ah, o Mosquém não foi? Eu acho que foi, cara. Foi, teve o Felipe Mosquém, o próprio Expedito falou também? Não, foi, acho que foi o Mosquém, sim, falou da escola do Expedito, aham, esse aí, e aí só que a rodoviária e a escola era uma meia quadra, assim, né, um ladinho do outro, um ladinho do outro, e aí cheguei lá, fui pro teste, né, bacana, gurizada bacana, toquei, eu já tinha ensaiado as músicas em casa e tal, fiz o teste, na minha cabeça isso eu fui bem preparado, né, mas depois o cara faz um remember, assim, não tava tão preparado, mas eu acho que eles, eles, eles curtiram não só o meu jeito de tocar, mas assim, a vibe, a parceria, a disponibilidade, né, o Expedito tava querendo uma gurizada nova porque eles viajavam bastante, né, tinham muita estrada, então também, né, tem, tem outras, outros critérios que influenciam na decisão, né, do que somente a parte musical, então esse conjunto de coisas me ajudou a entrar na banda, e aí, cara, aí escola, assim, escola mesmo, assim, né, de viagens, de novo, nunca tinha viajado fora, então, meu primeiro baile já foi em Curitiba, né, e então, poxa, foram dois anos lá também, excepcionais, assim, uma parceria gigante, né, o Expedito me acolheu na casa dele, né, a gente ficou, eu e o cantor na época, que era o Adriano, nós ficamos hospedados na casa dele, assim, fazia parte do nosso arranjo, ó, o cachê é esse, não é muito bom, mas, né, em contrapartida, vocês vão ter um apoio aqui, podem ficar aqui, a gente, né, vai... A ideia de pensar em todo mundo, né, não é só pagar e se vira, não, deixar os caras desamparados, ainda mais que é uma gurizada nova e vem de longe, né, isso, é, o Adriano vinha desde Dom Pedrito, né, então, é, não, era longinho, eu já tava um pouco mais perto, mas a ideia era ficar lá pra ensaiar, pra, né, pra montar um repertório, pra gente se conhecer melhor, então, o QG da banda ficou ali, na escola.